Como é que é pessoal do youtube aqui fala da Streetboy Mitzana e hoje trago mais uma dica aí para o pessoal A dica que é como fazer reverso no sample todo Para quem não sabe o que é reverso é aquele efeito que te permite que o áudio comece do final para o principio Ou seja, do fim para o inicio Se tu não entendeste, espera para ver, vou te explicar aqui, é muito simples É uma dica bem breve Vamos ouvir o áudio original Yeah Tu me pedes para voltar, parece que me queres abusar Baby é tarde Baby é tarde Tu me pedes para voltar, parece que me queres abusar Baby é tarde Baby é tarde Ora pois Então vou ativar aqui o reverso Para quem não conhece onde fica o reverso É o seguinte Dás duplo clique, uma pista Vens para aqui no Fades Não é, nessa aba Fades Até aqui O teclado Não é, o bonzinho que se ativa para fazer o reverso Então clicas aqui E ele faz o reverso Sem demorar, não precisa de muito tempo Então vamos ouvir o reverso Ei Ei Trai Bebe Trai Bebe É Suba Chire Muxar Então o Reverso é esse tipo de efeito E dizer que o efeito Reverso é bem útil É bem útil para certos estilos de música Eu acredito que se calhar tu vais ter uma ideia Pela qual podes fazer com o Reverso Principalmente para músicas que iria querer muito efeito vocal Aquelas músicas que você quer chegar até ao A um ponto mais eletrônico e tal Acho que o Reverso será útil em algumas situações Espero que tenha gostado do vídeo Esta foi a dica de hoje E se inscreva se não é inscrito no canal Dê like, compartilhe o vídeo Críticas aí no comentário E fui